Olá galera do site JogoemPauta.com No último sábado, dia 19 de dezembro, foi realizado o futebol solidário Natal Sem Fome em Mauá, Grande ABC Paulista. Em campo, os amigos do Danilo Baia contra a equipe dos Sozes do Bem. O resultado foi o que menos importou, mas sim a ação social em ajudar as famílias carentes no Grande ABC Paulista. Diversos jogadores famosos passaram por lá, mas a gente começa escutando um dos organizadores do evento, Paulo Reari, jornalista da ESPN, que falou sobre a organização do evento para os repórteres Mário Cardoso e Ivan Marconato. Boa tarde Paulo, obrigado por receber o JogoemPauta, parabéns pelo evento. Queria que você falasse para os amigos do JogoemPauta o que é futebol solidário Natal Sem Fome. Primeiramente, obrigado pela presença de vocês. Em nome do Danilo Baia, em nome do Betinho Dragões, da organização do jogo, eu digo que é um privilégio ter vocês aqui. Num resumo simples, cara, futebol solidário é pensar no próximo em primeiro lugar. A gente vê aqui grandes nomes do futebol, como o Lulinha, o Carlos Gaúcho, que veio da Alemanha. Estamos aqui agora nesse momento debaixo de um pé de chuva, e mesmo assim os caras estão correndo atrás da bola com um sorriso no rosto, porque eles sabem que no final do jogo o mais importante vai ser os alimentos que foram arrecadados. Então assim, não tem preço isso, porque a gente sabe que no final de tudo o privilegiado não somos nós. Somos o próximo que na verdade vai ter uma ceia de Natal, vai ter um final de ano com o alimento na casa deles. Então assim, para mim é uma honra, um privilégio poder estar fazendo parte desse evento, estar na organização. E bora para a resenha. Qual a expectativa de arrecadação? Como é que é a primeira vez que você participa de uma organização assim? O que você está achando do resultado? Então, foi correria amigo, para primeiro jogo assim é só estando na organização para saber, porque as coisas algumas acontecem de última hora e a gente tem que resolver. Mas graças a Deus deu tudo certo, os nomes mais importantes vieram, alguns outros amigos, jogadores, profissionais também vieram de última hora, tínhamos a apresentação do bragueto e mesmo em meio às dificuldades a gente conseguiu realizar o jogo e o principal foi arrecadar alimento. Eu não sei te dizer quanto a gente arrecadou, mas eu tenho certeza que a gente vai abençoar o Natal de muitas famílias. Durante quanto tempo, aproximadamente, vocês planejaram para realizar esse evento nesse sábado, dia 19 de dezembro? Então, a gente começou a planejar mais ou menos no começo de outubro. Uma conversa minha com o Danilo Baia e com o pessoal do Sosa do Bem, com o vereador Betinho Dragões. A gente sentou, conversou, a gente viu a necessidade da nossa cidade ter um evento, que a gente pudesse ajudar as famílias carentes da nossa cidade, juntamente com a ONG Conexão Nordeste. Então, do começo de outubro em diante, a gente começou a planejar e graças a Deus deu tudo certo. Legal, Paulo. Obrigado por receber a gente aqui. A gente deseja muito sucesso nas empreitadas que você comandar, viu? Danilo Baia também falou com a nossa equipe e falou sobre a organização de tudo o que aconteceu na tarde de sábado em Mauá. Falando com o Danilo, que é o organizador do evento todo. Primeiro, boa tarde, Danilo. É um prazer estar aqui cobrindo esse evento. Queria que você falasse um pouquinho para o amigo do jogo em pauta o que é esse evento tão importante que você está promovendo aqui, por favor. Boa tarde a todos. Feliz de falar com vocês e você estar cobrindo também o nosso evento. Para mim é uma felicidade imensa, junto com o Paulo, com o Betinho Dragões também, de poder fazer esse evento, de ajudar muitas famílias, muitas crianças carentes, que com certeza vai fazer muita alegria nesse dia de hoje, nesse Natal que está para vir pela frente. Você falou da Dragões. Fala, o que é Dragões para quem não conhece? É Dragões? O Dragões é do Betinho, né? Eu chamo ele de Dragões, é o nome dele. Aí a gente fica zoando, é mais por isso. Legal. Danilo, fez uma campanha sensacional no Campeonato Paranaense, com o operário campeão, foi eleito o melhor lateral do campeonato, é isso? Isso mesmo. Graças a Deus, né? Foi um momento único, né? Fiquei muito feliz de ser campeão Paranaense, em cima do Curitiba, no Conto Pereira, e ser ele também o melhor jogador do campeonato na posição, então isso me deu felicidade imensa. E isso me ajudou também a poder hoje estar aqui e poder estar fazendo esse evento junto com todo o pessoal. Betinho da Dragões foi outro que passou pelo microfone do jogoempauta.com e falou sobre toda a sua emoção em realizar essa partida. Falo com o Betinho do Dragões, da Nova Mauá, um dos organizadores desse evento tão bonito aqui, Futebol Solidário e Natal Sem Fome. Boa tarde, obrigado por falar com o Jogo em Pauta, Betinho. Queria que você contasse para o amigo internauta que acompanha o nosso trabalho, o que é essa partida beneficente. Um agradecimento para o Jogo em Pauta, que veio cobrir nosso evento. Então, a ideia desse evento foi fazer um Natal Solidário, arrecadar alguns alimentos para poder distribuir para as famílias carentes da nossa cidade, e um pouco para a colinicação Nordeste, que é onde o Denil tem um trabalho bem legal lá social. É a primeira vez que vocês fazem uma partida assim? É a primeira vez que a gente faz essa partida na cidade de Mauá, primeiro ano. A gente está acompanhando, chegando vários jogadores aí, famosos e tal, com boa atuação no futebol brasileiro. E aí, você bate uma bolinha também? É isso aí, eu tento, né? Eu vou tentar correr no meio desse cara aí, mas a gente não sai nem na foto, que aí só tem craque. Qual a posição? Você atua? É, ponta de banco. Promete gol para a torcida? Ah, se der, se deixar na área, faça um golzinho, hein? E no ano que vem a gente vai ter esse evento novamente? Com certeza, isso daí vai ficar no calendário da cidade agora, uma vez por ano, né? Todo dezembro a gente vai estar realizando esse Natal Solidário aqui. Legal, Betinho, parabéns pela iniciativa, sucesso para você, para o Dragões, para todo mundo. O jogo em pauta também escutou outros personagens do evento. A começar pelo goleiro Tom, que joga pela portuguesa de Desportos, que falou também sobre a disputa dessa partida em Mauá. Então, muito bacana aí para ajudar quem precisa, né? Um Natal melhor aí, é muito bacana a atitude de todo mundo e fazer uma festa legal para todo mundo aí. E o time azul, malandro, pegou goleiraço aí, vai ser difícil passar alguma coisa aí hoje, hein? Ah, cara, tomara que a bola nem chegue, viu? Eu estou trabalhando, já voltei a trabalhar na portuguesa, né? A gente está treinando, treinei hoje pela manhã. Então, a gente já está com o corpo cansado, mas vamos fazer participar da festa aí, que é o mais importante. João Vitor, jogador do Corinthians, revelou o prazer em participar da partida no Grande ABC Paulista. Sempre uma emoção especial participar de uma partida como essa, né? Sim, com certeza, prazeroso para a gente estar participando desse jogo beneficente aí, que arrecada alimentos para pessoas que estão necessitando aí. O jogo em pauta também conversou com Altamiro, sósia do ex-jogador de futebol Denilson, que revelou a sua satisfação em participar do evento. É uma satisfação grande para a gente encerrar o ano de 2015 com um evento grande desse, sabendo que a gente vai abençoar muitas famílias carentes aqui de Mauá, para a gente é uma alegria muito grande estar aqui hoje. E vai jogar em que posição, Altamiro? Meio ofensivo, pela esquerda, igual o Denilson jogava. Ah, então não é só na fisionomia, não? Dentro do campo você faz a mesma função que o Denilson? Ah, a gente vai dar uma pedalada aí para cima dos caras hoje. A equipe do Mauá Esportes, com o Alemão e com o Marcelo, falou um pouco sobre a dedicação deles no esporte na cidade do Grande ABC e todo o desenvolvimento do evento beneficente no estádio do Grêmio Mauáense. Partido especial que a gente espera que venha um bom público para poder arrecadar alimentos para poder ajudar o próximo, né? Legal, Alemão. Obrigado. Um abraço. Legal. O jogo em pauta cobrindo a entrada dos profissionais de imprensa. Estou aqui com o Marcelo, também é do Mauá Esportes, não é isso? Fala um pouquinho do projeto de vocês. Marcelo Ferreira, Mauá Esportes, algo criado há dois anos e meio, né? Um site inicialmente, ainda é um site, estamos fazendo uma remodelação, atualmente bastante baseado no Facebook e cobrindo fundamentalmente o futebol amador aqui de Mauá, o Grêmio Mauáense e todas as partidas ou os eventos relevantes que acontecem aqui no Pedro Benedetti. Teve gente que também veio de longe. Caso do goleiro Matheus Pazenato, do 15 de Piracicaba, que falou da sua emoção no primeiro jogo beneficente de sua carreira. Matheus, queria que você falasse com a emoção de participar de uma partida como essa. Boa tarde, boa tarde a todos. A emoção, para mim, é especial, né? Porque é o primeiro jogo beneficente que eu estou fazendo. Então é sempre bom, né? Ter essa causa social e poder ajudar o próximo é sempre gratificante para a gente. Legal, Matheus. E essa emoção de vestir uma camisa tão tradicional, gloriosa, como a do 15 de Piracicaba, tão querido por todos? É responsabilidade, né? O 15 de Piracicaba oferece toda a estrutura necessária para a gente. A torcida, né? Sempre comparece. É um clube de massa, apesar de ser do interior, mas é gratificante. Porque você olha no estádio, sempre tem gente lá te aplaudindo, torcendo para você. É muito bom. Micael Ruiz, da Sognus Comunicação, que assessora o time de Sozias do Bem, também falou sobre o evento. Estou ao lado do Micael Ruiz, que é o representante da Sognus Comunicação, que faz assessoria de marketing dos Sozias do Bem, que participa desse evento beneficente aqui na cidade de Amauá. Boa tarde, obrigado por falar com a gente. Queria que você falasse um pouquinho, não só do evento, mas como da sua empresa e tal, e dos Sozias do Bem, por favor. Boa tarde, desde já agradeço a presença aí, para estar conversando com vocês. A Sognus Comunicação está fazendo uma parceria com os Sozias do Bem, tanto nas ações beneficentes, nós fazemos toda a parte de design gráfico, multimídia, vídeo, fotografia, e estamos aí para sempre colaborar, sem nenhum, sem fins lucrativos, a gente está aqui sempre para ajudar. E aí eu estou comparecendo nesse evento, ao convite do Denilson também. Eu sempre, bom, na verdade o pessoal me acha parecido com o Mattson, então virei um dos Sozias também. E vai participar da partida como jogador também, é isso? Exatamente, eu jogo de meia também. Meia esquerda? Não, meia direita. Promete gol para a torcida hoje? Olha, não vou prometer, mas espero que aconteça alguma coisa legal aí. E a primeira vez você participa do evento beneficente? Não, não, já participei em vários, e inclusive já organizei vários também. O jogador Fernando, do Porto de Portugal, também revelou a sua satisfação em participar da partida. Boa tarde, primeiramente. Quem me convidou foi o Nathanael, que é um cara que está me ajudando aí. Ele me convidou para estar vindo junto com o Paulo, e eu estou aqui prestigiando. Tenho amigos meus, Luninha, eu joguei contra ele em 2014. Estava no Ceará, estava no Tiradente, e eu vim aí prestigiar o evento. Primeira vez você participa do jogo beneficente? Não, não, na segunda já. A primeira vez participei dos amigos de Renatinho, o Neymar também estava, na Vila Belmiro. É uma sensação especial, né? É legal, gratificante, é muito bom. Vitor, cantor, também falou da iniciativa, que é muito bonita, em uma época onde vivemos tantos problemas no nosso país. O que você acha dessa iniciativa? Acho maravilhosa, né, mano? Acho que fazer o bem não tem preço, né? Acho que o mundo precisa mais de amor. Então, onde é para fazer o bem, para estar incentivando as pessoas, ajudando, eu estou colando. O Bruninho, ex-jogador do São Caetano, falou da partida e também um pouco de sua carreira, após a sua passagem pelo time do Grande ABC. É importante participar também, poder ajudar as pessoas, né, no Natal. Você joga em que posição? Meia esquerda e atacante. Meia esquerda e atacante. Na sua campanha pelo São Caetano em 2014, qual foi, para você descrever aqui, o seu melhor momento na campanha do São Caetano em 2014? Acabou que eu fiquei num momento complicado no São Caetano, né, que foi um momento que o clube estava passando por uma fase difícil, acabou, foi rebaixado do Paulista, rebaixado do Brasileiro, mas... Aí agora a carreira vai seguir e que venha vitórias, né? Você acha que até por conta dessa má performance do São Caetano em 2014 e 2015 foi um ano difícil para você se recolocar em algum outro clube? Você acha que isso também contribuiu para que você passasse por esse momento difícil em 2015? Ah, nem tanto. Também houve alguns problemas nesta campo com o empresário também e... Coisa que já passou, agora focar mais no ano que vem e esquecer o ano 2015 no futebol esquecido e pensar só no futuro. Quem conversou conosco também foi Lulinha, ex-jogador do Corinthians e que recentemente deixou o Botafogo do Rio de Janeiro, falou também da sua participação do jogo do Futebol Solidário Natal Sem Fome em Mauá. Futebol Solidário Natal Sem Fome. Falo com o grande jogador Lulinha, que iniciou a carreira no Corinthians, já passou por alguns clubes, campeão brasileiro. Lulinha, boa tarde, obrigado por falar com a gente. Primeiro eu queria que você falasse quem é que te chamou aqui para participar do evento, se você costuma participar desses eventos aqui na cidade de Mauá. Obrigado, Lulinha. Que isso, imagina, eu que agradeço. O Jefferson, meu amigo, já conheço um grande tempo já, junto com o Betinho, né, que também já conheci aqui de Mauá. Então, sempre quando tem oportunidade a gente poder estar aí participando e ajudando, acho que vale mesmo estar ajudando as pessoas aí, né, sendo solidário aí para poder ajudar com a nossa imagem que já é conhecida aí pelo Brasil. Então a gente fica feliz em poder estar ajudando todo mundo. Esses, os personagens da partida. Esperamos mais eventos como esses. Afinal, em um momento tão complicado no nosso país, a ajuda é sempre muito bem-vinda. E desde já, coroamos a todos pela iniciativa da partida. Com a apresentação de Matheus Furlan e reportagens de Ivan Marconato e Mário Cardoso, essas foram as informações do Futebol Solidário Natal Sem Fome em Mauá, no Grande ABC Paulista, para o jogoempauta.com, sua crônica esportiva online.